As tecnologias de cloud são extremamente bem aproveitadas no mundo dos games. Tecnologias como o xCloud, tecnologias como o D4C Now, tecnologias até mesmo como PS Now, Stage, ainda não presentes no Brasil, mostram isso. Talvez você já tenha utilizado alguma dessas tecnologias e viu realmente a acessibilidade, o alcance e a escalabilidade que elas podem oferecer. Mas uma nova tendência está se construindo também no desenvolvimento de games em relação a cloud. Os jogos podem ser feitos a partir da nuvem. Isso impacta diretamente na nossa jogabilidade e, é claro, é óbvio, é lógico, traz novas maneiras de se criar os mundos e games que nós tanto gostamos. Quer conhecer um pouquinho mais desse mundo que está sendo criado hoje? Vem comigo! A realização desse conteúdo é graças a nossos parceiros, Dividi Mal! Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Bem-vindos ao Detonando Quick, esse é o Vlog Tech, nosso conteúdo mais opinião. Hoje é opinião barra informação, eu vou apresentar para vocês um mundo que talvez vocês desconheçam. Uma parte do desenvolvimento que caracteriza uma grande evolução. Uma parte do desenvolvimento que impacta diretamente na qualidade dos jogos, no tempo de desenvolvimento dos jogos, onde a indústria tem se caminhado cada vez mais, tem firmado o solo. Cloud não serve uniclusivamente para o player, mas também para o desenvolvedor. Esse conteúdo também tem um aproveitamento interessante, além para os players, de pessoas aspirantes a desenvolvedores, pessoas que estão conhecendo esse mundo, estudantes, e cara, tem muita novidade e facilidade acontecendo agora, nesse momento, e é claro, é óbvio, é lógico, muito mais chegando em um futuro bem próximo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Se quiser e puder, faça parte aí do grupo de apoiadores do canal Detonando Quick, pessoas que fazem esse conteúdo acontecer de verdade. Sem o apoio dele, esse canal já teria acabado. Então, se você quiser fazer parte desses apoiadores, você pode ajudar no padrinho a partir de um real, com o Pix, ou até mesmo se tornar membro. Lembrando que amanhã, sábado, vai ter uma live de gameplay exclusiva para padrinhos e membros. Então, se você é membro ou padrinho, fica de olho aí no e-mail e nas notificações da comunidade do YouTube, que a gente vai divulgar essa live logo mais. Antes de continuar, deixa eu só pedir desculpa para todos os inscritos, membros, apoiadores. Faz uma semana que a gente não tem conteúdo aqui no canal. Segunda-feira dessa semana, eu fiz uma apresentação para cerca de mil estudantes na faculdade FATES e Metropolitana. Inclusive, foi uma palestra com certificado de participação, que valia ponto para eles. E foi uma experiência ótima. Nós falamos de tecnologia, game, ciência e artes. Isso acabou me desgastando um pouco na semana, então eu não consegui trazer os conteúdos como a gente traz. Mas está voltando tudo normal hoje, então valeu. Desculpa aí. O cloud, como você bem sabe, é a tecnologia de nuvem. Exatamente. A tradução literária em português é nuvem. São data centers com lâminas especializadas que virtualizam milhares e milhares de computadores virtuais. Essas lâminas possuem vários e vários computadores com vários sistemas operacionais, serviços, pilhas e pilhas de software. Cada software por um tipo de concepção. A nuvem hoje atende o mais amplo negócio do planeta Terra ou o menorzinho do planeta Terra. Amazon, Submarino e outros grandes e-commerce, assim como sistemas, como o iFood, tudo isso é sustentado por nuvem. A estratégia de nuvem é mais barata para o TI, para a empresa centraliza, é mais fácil. E também, é claro, é óbvio, ajuda o profissional de tecnologia a modificar e ser mais rápido na tomada de decisões. No mundo do game, ela tem se formado em várias vertentes, como há de se saber. O mundo do game, por exemplo, a mais impactante e que o player tem acesso é o Cloud Stream, Xbox Cloud Game, GeForce Now, a possibilidade de você jogar sem ao menos ter o aparelho com uma GPU, nem mesmo potente. Nós já fizemos testes, inclusive, com um tablet da Positivo aqui nesses serviços e funcionou. Chuchu, beleza. É claro que isso depende da sua internet. No mundo de desenvolvimento, é claro, é óbvio, lógico, não deveria de ser diferente. Além, é claro, é óbvio, lógico, do desenvolvimento em si, a nuvem tem apoiado com serviços. Vários desses remasters que saem, principalmente remasters onde o ambiente fica mais bonito, como GTA Remaster, você pode observar que aquilo foi utilizado upscaling, upscaling por inteligência artificial. Eles pegaram as texturas, processaram em clusters de computadores na nuvem e tiveram respostas através desses clusters de imagens melhores. Isso auxilia e deixa muito mais rápido o desenvolvimento. Daquele ponto, o desenvolvedor vai lá, importa para dentro do jogo aquelas texturas e ele tem um trabalho menor. Ou se foca realmente na parte da mecânica, gameplay, outros pontos de interesse mais importantes para os players do que apenas a visualização. A nuvem também traz possibilidades como até mesmo DLSS. Mesmo que não é uma nuvem pública, é uma nuvem da NVIDIA, mas é uma nuvem que encarrega o cluster de inteligência artificial. Lá é desenvolvido e feito todo o processo de superamostragem de imagens com jogos, o que respalda na sua tela e no PC com o uso de um upsampling de boa qualidade, como vocês bem sabem. Outras inovações da nuvem, é claro, é obvio, são serviços como o Meta Human Creator. O Meta Human Creator é um serviço feito totalmente pelo browser. Você acessa uma máquina virtual e faz todo o layout de nuvem. A nuvem também apoia, é claro, é obvio, é lógico, os desenvolvedores em vários tipos de ferramentas. Nós já citamos algumas aqui, inclusive, que foram adquiridas pela Unity, como a Ziva RT. A empresa Ziva Dynamics foi comprada por ela e é uma ferramenta de inteligência artificial para modelagem 3D e animações. Dessa forma, suas malhas 3D podem ser enviadas para a nuvem, processadas e respondidas. Isso traz mais pontos de animações faciais e também, é claro, é obvio, é lógico, maior realidade. E tudo isso é feito automaticamente pela nuvem. O poder da nuvem também não está apenas nas imagens, nos gráficos. Ele está sendo disponibilizado também para o áudio. Nós já trouxemos aqui Project Acoustic, onde você faz o mapeamento de todo o seu mapa 3D e ele vai estudar aí, de acordo com os materiais, aço, ferro, plástico, quais seriam os níveis de reverberação da frequência para criar uma acústica perfeita dentro do espaço quadrado do seu ambiente 3D. Esse processo é feito através da nuvem azul. Exatamente, a nuvem azul. Outra coisa também que a nuvem tem ajudado muitos desenvolvedores é na acessibilidade. Você está vendo que cada vez mais aparece em jogos com transcrição de voz. The Last of Us Part 1 Remake é um jogo que já anunciou que vai ter transcrição de voz para deficientes visuais que estão acompanhando a Cinematics. Dessa forma, tudo isso pode ser feito, essa transcrição por texto e claramente usando text-to-speech, voz mecanizada, processada por inteligência artificial narrada nos mais diversos idiomas. Esse serviço é presente na rede azul e também é um serviço presente na AWS da Amazon. Qualquer desenvolvedor pode ter acesso, inclusive no plano gratuito, e funciona muito bem e tem uma expressão de voz muito boa. Tradução de legendas automatizadas pela nuvem nos mais diversos idiomas. Hoje em dia, o jogo só não coloca à disposição do player se não quer, porque as traduções automatizadas, mesmo que contenham erros gramaticais de acordo com os idiomas, elas são extremamente acessíveis, fáceis de implementar. Outra coisa que você não deve saber também é sobre a forma de desenvolver através do cloud usando máquinas virtuais. Imagine que você tenha uma equipe de desenvolvedores e você tenha um estúdio, só que você não queira comprar as máquinas ou queira deixar todo mundo no home office, mas você queira manter centralizado todo o posicionamento e também, é claro, facilitar a parte do repositório, dos desenvolvedores trabalharem juntos. Você pode adquirir um serviço tanto da Azure quanto da Amazon e colocar um real engine em uma máquina virtual. 100% remota. De verdade mesmo. Esse modelo de desenvolvimento em cloud de equipes não é novo, mas é novo no desenvolvimento de games. Eu já tive a experiência de trabalhar no desenvolvimento de software utilizando 100% de máquinas virtuais em uma equipe virtual, que era real, mas eles trabalhavam virtualmente. Funciona como uma rede de computadores, só que você acessa um terminal e você pode trabalhar lá. Isso já é possível no dia de hoje, tanto na Amazon AWS quanto também no Azure. Tudo isso que eu falei está rolando hoje, vai crescer ainda mais. Até mesmo as tecnologias de hardware estão trabalhando cada vez mais para impulsionar o consumo de processamento feroz de cloud. Veja bem a tecnologia mais recente da NVIDIA, chamada CPU Grace. Exatamente. Uma arquitetura focada em CPU barra GPU, praticamente uma APU, mas não para você usar dentro da sua casa. É para ser utilizado em um data center. Saiba que dessa tecnologia existem as versões, inclusive a de game cloud. São lâminas de altíssima capacidade de processamento, de inteligência artificial, HPC e outros complexos processamentos em uma transmissão de IELC, que você jamais vai ter na sua casa, à disposição do cloud. Isso impulsiona ainda mais a vertente. Estamos próximos a um futuro onde não só jogaremos via cloud, mas também os desenvolvedores trabalharão via cloud. Isso viabiliza e democratiza muito mais. Hoje em dia você necessariamente não precisaria ter uma máquina de desenvolvimento de 30, 40, 50 mil reais. Um formato desse te ajudaria muito. É claro que isso serve para empresas e equipes. O valor também não é barato. Não é um game pass que você paga 45 reais por mês. Os valores giram em custos de 2 a 3 mil reais por máquina virtual. Os serviços podem ultrapassar isso. Inteligência artificial pode chegar na escala de milhares de reais, dependendo do processamento, porque tudo isso é cobrado por demanda e uso computacional. Mas mesmo assim, para uma empresa que queira criar uma estratégia centralizada, mas com equipe descentralizada, e ainda conseguir ter resultados ótimos e um custo abaixo do que manter uma infraestrutura local, isso é um prato cheio e claramente os desenvolvedores vão crescer cada vez mais. São pequenos exemplos do que eu dei aqui. Tem muito mais coisa rolando. Como eu já disse e repito aqui nesse canal, está saindo jogo mal feito porque a indústria está preguiçosa. Ferramenta, recurso tem. Ou talvez não tenha gente para organizar tudo isso. Mas, se for isso, eles precisam correr atrás. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe essa informação. Eu sou o Goticosa e até a próxima.